Olá, as novas transformações sociais do Brasil foram tema de um painel apresentado pelo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. Os dados foram apresentados à imprensa durante entrevista no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Acompanhe agora a apresentação do ministro. O que eu pretendo fazer aqui são duas coisas, o meu objetivo aqui. Um é contar a minha história sobre o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Eu acho que são tempos interessantes para jornalistas, para cientistas sociais, para gestores de política. Eu acho que é um período muito rico, muito cheio de perguntas. Então, eu vou contar uma história para vocês. E essa história vai ser contada a partir de pesquisas domiciliares de uso público, do tipo PNAD, o problema da PNAD, que ela parou em 2012. Então, na verdade, o meu desafio aqui é trazer essa discussão o mais atual possível. Então, eu vou usar os dados da última PME, Pesquisa Mensal do Emprego, disponível, trazer a discussão até abril de 2014. Então, eu vou contar uma história sobre a evolução dos brasileiros. E a segunda coisa, e talvez seja a mais útil para a imprensa internacional, é tentar fazer referência a trabalhos novos, que alguns a gente está lançando aqui em primeira mão, que podem ser úteis para matérias, para outros. Então, a apresentação que eu vou passar, ela vai se tornar pública, tem um texto. E a apresentação, a gente está distribuindo aqui em primeira mão para vocês. E eles têm links, etc. Então, provocar vocês, falar, ó, dá uma olhada nesse link, apresentar um slide, assim, falar, ó, ali tem um mundo de coisas. Então, esses são os meus dois objetivos. Então, se puder botar a apresentação, por favor. Então, esse é o título, As Novas Transformações Brasileiras, seguida dessa pergunta, será que o Brasil está vivendo um processo de desenvolvimento inclusivo e sustentável? Quer dizer, os adjetivos do crescimento ou não, enfim, essa é a pergunta. E vou falar as novas transformações brasileiras. Então, o meu trajeto é esse. Eu vou contar uma história a partir da PNAD, na primeira parte, esse caminho do meio. Eu vou tentar mostrar para vocês que o Brasil, ele segue uma trajetória específica, um jeito que está muito em dissonância com a maior parte dos países do mundo. E, depois, a segunda parte, eu vou tentar trazer essa discussão o mais presente possível, a partir dessas quatro vertentes. Prosperidade, equidade, sustentabilidade e sensibilidade. Não vou me adiantar aqui para tentar explicar elas. Então, primeiro, uma visão de longo prazo do Brasil. Esse é o... Esse é o... Uma medida de desigualdade, que é o índice de Gini. Desde a primeira vez que ela foi medida no Brasil, nos anos 60, até a última vez que ela foi medida em bases nacionais, que foi na PNAD, 2012. Então, a gente vê essa curva, essa revolução de 360 graus. A gente voltou... A gente está no menor nível da série de desigualdade brasileira, com duas ressalvas. Primeiro, ela não é muito diferente do que era no começo da série, em 1960. E a segunda é que ela é muito alta ainda. A fotografia da desigualdade brasileira é muito grande. O índice de Gini varia de zero a um. Quando ele é um, é o mais concentrado. Uma pessoa teria toda a renda da sociedade. Quando ele é zero, todo mundo é igual. Apesar dessa queda recente, a gente já está mais próximo do um do que do zero. Estamos chegando ali no meio do caminho. E o que muito... O centro, que eu acho que foi a grande transformação brasileira dos últimos 10 anos, é essa queda da desigualdade que vem desde 2001, que o índice de Gini cai de 0,59 para 0,52. Vocês podem pensar o que 0,59 para 0,52? Será que é tão grande assim? E eu acho que esse gráfico que separa a população em pedaços do mais pobre para o mais rico, dos 5% em 5%. Então, a gente vê os 5% mais pobres nesse período de 11 anos, de 2001 a 2012, que é o período que a desigualdade caiu. Cresceu 137%, a renda dos 5% mais pobres. É uma escadinha que ela vai, cada degrau é mais baixo do que o outro, até chegar nos 5% mais ricos, que é o 20º, 20º, do último 20º, que ela cresceu 26%. Ou seja, a renda dos 5% mais pobres está crescendo 550% mais rápido do que a dos 5% mais ricos. Essa é, talvez, uma visão mais intuitiva da queda da desigualdade brasileira. Só para você dar um número assim. Então, a gente está falando que a base está crescendo 137% em 11 anos, isso é um crescimento, se fosse uma conta de juros simples, de dois dígitos, real por pessoa, ou seja, descontando a inflação e o crescimento populacional, e a dos mais ricos, num país relativamente estagnado, 26% em 11 anos, não é nada muito forte. Então, essa queda da desigualdade, eu acho que é a principal mudança. Mas foi até 2012. Falar um pouco de pobreza, esse é o mapa da pobreza, ligado à primeira meta do milênio, que é reduzir a pobreza à metade em 25 anos. Esse é o mapa, o Brasil está numa cor intermediária, um beijezinho, não é a cor africana mais forte, não a cor europeia ou americana que é branca, que é a taxa mais baixa. Mas, se a gente abre o Brasil em pedaços, em municípios, a gente tem todas as cores. Tem cores africanas, tem cores desenvolvidas, muito pobres e pouco pobres. É a tal da Belindia, lá do que o Edmar Baixa cunhou há muitos anos atrás. Ela continua atual na fotografia. Vou olhar um pouco o número. Isso aqui é só um começo, assim, para ter um aquecimento a partir. Então, essa é a redução da pobreza, seguindo essa meta do milênio. A linha é 1,25 dólar, é uma linha internacional de extrema pobreza. Essa, na verdade, é a principal meta do governo federal, é reduzir a extrema pobreza, na verdade, superar a extrema pobreza. A meta do milênio é cair 50% em 25 anos. O que esse gráfico mostra é cumulativo, é que, seguindo essa medida internacional, ela caiu 70%, 69% desde 2002, em 10 anos. Então, ao invés de a gente fazer 50% em 25%, que é a meta do milênio, a gente fez 70% em 10%. Ou seja, a gente está em uma velocidade bem forte de redução de extrema pobreza. E, como eu disse, é o lema principal do governo federal hoje, dessa gestão, é superar a extrema pobreza. Não é a meta do MDS, se eu estiver, alguns de vocês, com a Tereza Campelo aqui. Não é a meta dela, é a meta do governo brasileiro principal. Agora, por que a extrema pobreza caiu? Então, só um ponto para, não sei se tem algum estrangeiro aqui, mas, sempre que eu ponho um asterisco nos slides dos estrangeiros, tem algumas coisas que eu preferi manter, então, com asterisco, para vocês não ficarem perdidos aí nos slides. Quando tem um asterisco, eu não vou mostrar aqui, mas que pode ser interessante, só para vocês acompanharem aí no papel. Então, o que que explicou essa redução de pobreza, de extrema pobreza forte? Foi crescimento ou foi desigualdade? Então, dá o título da sessão, o Brasil segue esse caminho do meio. Metade da redução da extrema pobreza foi explicada por o crescimento da renda e a outra metade por redução da desigualdade. Quer dizer, metade é explicada pelo fato de que a média cresceu e a outra metade, ou aproximadamente isso, 49,5%, ou seja, metade mesmo, muito próxima, foi porque a renda dos mais pobres, como a gente viu naquele gráfico inicial, cresceu mais do que a renda dos mais ricos. Então, é o que a gente chama o caminho do meio. Isso é uma coisa rara. Hoje em dia, os países, ou a desigualdade caiu, porque é uma raridade, dois terços dos países do mundo, a desigualdade aumentou nos últimos tempos, mas tem muitos países crescendo mais do que o Brasil, só que lá a desigualdade aumenta. O Brasil é interessante porque ele está crescendo nesse período e reduzindo a desigualdade ao mesmo tempo. Não é um crescimento chinês, mas, como a gente viu, os mais pobres do Brasil estão vivendo taxas de crescimento chinesas, que não é na média chinesa, porque os mais ricos estão tendo um crescimento menor. Agora, o que que explicou, assim, muito rapidamente, como vocês já tiveram a palestra aqui da Tereza Campelo, o que que explica agora cada uma dessas partes? É mercado de trabalho, é Bolsa Família, é Previdência, o que que explica? E aí eu vou traduzir esse gráfico aqui, quer dizer, no fundo, é esse slide, o que que explica? Qual o tipo de renda que explica o crescimento e a redução da desigualdade brasileira, que geraram a redução de pobreza? No fundo, aí, não vou me ater muito a esse slide, na verdade, o trabalho é o principal componente. Ele explica três quartos do crescimento e 55% da redução da desigualdade, que é importante, porque a renda do trabalho é uma renda mais sustentável, você não consegue expandir programas sociais de uma maneira indefinida. É um efeito que você tem de uma vez por todas, você tem que ficar expandindo, obviamente, tem limites. Então, eu vejo isso como uma... Um pouco a minha visão é que a gente não percebe o grau de quão estrutural é a mudança ocorrida no Brasil. Muitas vezes se fala, olha, o Brasil fez Bolsa Família, deu mais dinheiro de Previdência, tal. Isso é o que explica um sonho de uma noite de verão. A minha visão é completamente oposta a essa. Eu acho que se a gente pegar essas pesquisas que vão à casa das pessoas, você vai ver uma mudança, o que eu gosto de chamar de uma transformação profunda. Você está mudando a distribuição de ativos na base da distribuição de ativos. E eu vou mostrar alguns dados sobre isso. E, quer dizer, o que é forte aqui, toda a apresentação está feita em cima de dados públicos, qualquer pessoa pode baixar esses dados, não é um acesso privilegiado, que eu, como ministro, como parte do governo, tenho. Qualquer pessoa, muitos deles do IBGE, a maior parte deles, e que vão à casa das pessoas. Ou seja, não é uma estática de contas nacionais, não. É um que vai na casa. Qual a sua renda do trabalho, qual a sua renda da previdência, quantos anos você tem para cada membro do domicílio. Então, é só para vocês terem uma ideia do insumo que entra na produção disso. Então, o outro destaque é o destaque do Bolsa Família. O Bolsa Família não é o, vamos dizer, o protagonista dessa redução de pobreza. É um quadruvante. Mas eu acho que ele é um quadruvante sensacional. Por quê? Porque ele gasta pouco, ele custa muito pouco, menos de 0,5% do PIB, atinge 25% da população brasileira, ou próximo disso. Com meio ponto percentual, ele consegue reduzir a pobreza, porque ele vai muito no mais pobre dos pobres. Então, ele é, fiscalmente, ele é interessante, ele não gasta muito recurso, mas, socialmente, ele é interessante, porque ele vai nas pessoas que precisam mais. Então, esses são os dois destaques. Essa é a importância da renda do trabalho, nos dois componentes. E o segundo é, como o Bolsa Família é uma política bem efetiva. Vocês tiveram a palestra da Tereza aqui. A gente, eu e ela, publicamos esse livro recentemente, organizamos. Vocês estão tendo acesso a um resumo, que tem em português e inglês. O que faz um, essa palestra não é sobre Bolsa Família, mas só para dar um pouco a referência. E aí, vou chamar a atenção, o epílogo dessa primeira parte. Essa é a mudança da distribuição de renda brasileira, décimo a décimo. O lado esquerdo aqui são os mais pobres, o lado da direita, de quem está olhando, são os mais ricos. Em vários períodos, desde que a nova PNAD foi instituída, de 92 a 2012, 92 a 2002, de 2002 a 2012 e só 2012 separadamente. E o que chama a atenção é a barra de, essa barra vermelha, que é só 2012 separadamente. Então, é uma barra que domina todas as outras. É crescimento médio anual, ou seja, os períodos são comparáveis, assim, porque é uma média anual. Então, a gente vê que o crescimento que houve em 2012, para qualquer décimo da distribuição, foi um crescimento muito mais forte, mesmo do que os últimos 10, os últimos 20, de 92 a 2002. Só que é um dado surpreendente, por quê? Porque 2002 não foi um período de forte crescimento econômico, foi, na verdade, um período que o PIB teve um crescimento relativamente modesto, 1%. No entanto, a renda da casa, das pessoas, cresceu muito mais. Então, esse é um primeiro mistério que eu acho que a gente tem que endereçar. Antes de tentar endereçar isso, então, quero destacar aqui, 2012, pela PNAD, que entrevista 400 mil brasileiros em suas casas, 2012 foi um ano sensacional, assim, no sentido de um crescimento forte, e principalmente dos mais pobres. Se eu pegar os 5% mais pobres, como naquele outro gráfico, a renda dos 5% mais pobres cresceu 20,1%, só em 2012. Ou seja, é um crescimento excepcional, talvez seja efeito do Brasil sem miséria, ele é consistente com isso, não vou entrar muito nesse mérito. Então, vamos lá ao script aqui da apresentação. As dimensões que eu vou explorar. A primeira dimensão que eu vou explorar é a dimensão da prosperidade. Crescimento, no fundo. Só que eu estou seguindo aqui o trabalho do Stiglitz, do Sainz, publicaram um livro, eu cito aí no paper, que eu vou usar como arcabouço. Ele falou, ó, vamos olhar para o PIB, vamos olhar para as contas nacionais, talvez vamos olhar dentro das contas nacionais o aspecto que é mais interessante. O desafio deles é o seguinte, como é que começa o progresso das sociedades, o progresso das nações? É olhar para o PIB? Falam, sem dúvida, as contas nacionais são um instrumento importante. Mas o que eles advogam, vamos além disso. Vamos olhar para crescimento, crescimento da média mesmo, sem olhar para desigualdade, no primeiro passo, que é a primeira variável que a gente olha, quando vai para qualquer lugar. Só que vamos olhar para como que isso chega às pessoas, que as pesquisas domiciliares fazem isso. Então, é olhar para a prosperidade, mas não só pelo PIB ou pelas contas nacionais. É o primeiro ponto. Vamos olhar para isso, mas para outras dimensões. Vamos olhar para a igualdade, quem se beneficia desse crescimento. Vamos olhar para sustentabilidade. É uma outra palavra meio da moda, que eu vou olhar aqui menos no sentido ambiental e mais no sentido, será que as pessoas, a renda das pessoas está crescendo porque aumentou a educação, porque elas estão trabalhando mais, emprego com carteira, que são coisas mais sólidas. Ou é uma coisa, foi a expansão de um programa social, que aí teve um impacto importante, mas não é um impacto que você espera automaticamente. Você vai ter que continuar expandindo os programas para você ter esse crescimento acontecendo sucessivamente. E a última dimensão, que, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que é a dimensão mais interessante, mas a gente pode aprofundar mais, que é a dimensão da sensibilidade. O que eu vou chamar de sensibilidade, pode ser felicidade, que é uma variável subjetiva. Como que as pessoas encaram a... Então, vou olhar essas quatro dimensões. Primeira dimensão, prosperidade. Então, esse é o crescimento do PIB, desde 2003 a 2012, que é a última PNAD. E esse aqui é o crescimento da média PNAD. Então, tem um gráfico meio boca de jacaré, essas coisas descolam. A renda da PNAD, a média, está crescendo 52 contra 27,8 do PIB real per capita. Tudo que eu estou falando aqui é real per capita, não sei que eu fale outra coisa. Então, tem essa dissonância. Por que que, nos últimos anos, quando vocês vão conversar com as pessoas, vocês conversam com os economistas, os macroeconomistas, normalmente, eles estão menos eufóricos ou mais deprimidos, se vocês preferirem, do que os cientistas sociais? Mas, começar por isso, porque o que os cientistas sociais olham, que é as pessoas, onde as pessoas vivem, que nas suas casas, nos seus trabalhos, etc., tem um crescimento, na média, 25 pontos percentuais maior. E é um... Então, a gente tem que entender isso. Essas coisas deveriam andar juntas, né? Mas, na verdade, estão bem diferentes. Por que isso? Talvez seja o ponto mais importante aqui da apresentação. O que a nossa pesquisa... Isso, na verdade, é um ponto que eu chamo atenção desde 2006, já participei de encontros de economistas, discutei com o presidente do IBGE, etc., e isso não reduz, a boca de jacaré não está fechando. A resposta, depois de muitas indagações, etc., o que explica isso é o deflator. O fato que o deflator implícito do PIB está caminhando 23, 24 pontos acima do INPC, ou do IPCA, que são muito parecidos. Se eu olhar o PIB nominal e a renda da PNAD nominal, aqui, na verdade, estou olhando do trabalho, porque são exatamente a mesma coisa. As pessoas não podem falar, você está olhando para uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora a gente use isso. Aqui não é exatamente a renda do trabalho que a PNAD conta e a renda do trabalho das contas nacionais. A renda do trabalho nas contas nacionais nominal cresce até um pouco mais do que a renda do trabalho da PNAD. Ou seja, resumindo uma longa história, é o deflator. O INPC, eu sei exatamente o que mede, é uma cesta de consumo, o IBGE faz o trabalho de campo, e mais do que isso, e pesquisa quanto que as pessoas consomem de água mineral, de sapatos, de roupas, etc., nos detalhes, e você calcula a evolução disso. O deflator implícito do PIB é alguma coisa menos precisa, da minha maneira de ver. Está dando logo a minha avaliação. Se eu deflacionasse o PIB, que é a geração de riqueza gerada na sociedade, pelo INPC, ou seja, o poder de compra dos brasileiros em relação à riqueza gerada, ele teria crescido 24 pontos a mais do que o PIB mostra. E aí tem uma longa discussão, se vocês quiserem, nas perguntas, voltar a elas, porque eu acho que esse ponto é importante. Então, voltando aqui ao gráfico, até agora eu não estou falando de desigualdade, só estou na prosperidade. Esse aqui é o gráfico do PIB e PNAD, média, o mesmo gráfico que eu mostrei, mas aí eu vou adicionar um conceito que os autores defendem, é um conceito, tem um nome mais complicado, mas é um conceito simples, que é o conceito da mediana. Quanto é que cresceu a renda mediana? A renda mediana, o que é a renda mediana? Mediana, que é essa linha verde, é o sujeito que está exatamente no meio da distribuição. Se eu tenho 200 milhões de brasileiros, eu ordenei do mais pobre ao mais rico, é o brasileiro 100 milhões, tem 100 milhões mais pobres do que ele e 100 milhões mais ricos do que ele. É o sujeito que está no meio, é o João. Vocês preferirem a Maria, o brasileiro comum. Então, cresceu 78 a mediana e os autores, Sainz, Stiglitz e boa parte, falaram, não, a mediana é uma medida melhor de bem-estar do que a média, porque na média, se eu ganho mais, eu valho mais. Mediana, todo mundo é igual. Acho que só vale frisar aí, né, ministro, que ela cresceu 78% de 2003 a 2012, 3 vezes o PIB, né, 3 vezes a mais do que o PIB. Exatamente, 3 vezes mais do que o PIB, quase 50 pontos de porcentagem acima do PIB. Então, a gente está falando, realmente, de uma diferença grande. Agora, se eu pegar, não o João, o brasileiro mediano, mas pegar o primo pobre dele, o sujeito que está entre os 10% mais pobres, ele cresceu 106% nesse mesmo período, ou seja, 4 vezes mais rápido do que o PIB. Então, das duas curvas de baixo para as curvas de cima, eu estou incorporando desigualdade e, na última, eu estou falando, estou olhando para o mais pobre dos pobres, os 10% mais pobres. Então, dos 10% mais pobres, cresceu 4 vezes, da mediana cresceu 3 vezes mais do que o PIB e a média cresceu pouco menos de duas vezes mais, são números simples, 25 pontos acima, 50 pontos acima, ou 75 pontos acima do que o PIB cresceu. Ou seja, faz toda a diferença o que você olha e quem que você olha, porque a desigualdade está caindo. Agora, e como é que está no período recente? Está crescendo tanto? O dado vai até 2002? No período passado, foi um pouco antes de eu estar aqui presente, na Copa das Culturas, manifestações, etc. Talvez seja uma expressão de satisfação, né? Então, vou tentar atualizar essa discussão, olhando pelo lado da PME. Porque a PME é uma pesquisa domiciliar, como a PNAD, entrevista todo mundo do domicílio, mas não pega todas as rendas das pessoas e não pega todo o Brasil, pega só as seis maiores metrópoles. Então, é um retrato parcial. Agora, a vantagem, eu vou trazer dados até abril de 2014, é que eu falo de uma situação, eu não parei, vamos dizer, nas Olimpíadas de Londres, eu estou falando da véspera do Mundial no Brasil. Estou falando um ano e oito meses à frente. Então, se eu pegar nos últimos três anos, 2001, 2011 a 2014, eu vejo que a média cresceu 3,6 real per capita ao ano. A renda domiciliar per capita. Eu sou minha renda, todo mundo do domicílio divide pelo número de membros, como se faz na literatura de bem-estar. E a mediana cresceu 5,7. E aí, o primeiro ponto é o seguinte, apesar da economia ter desacelerado, medido pelo PIB, a renda das pessoas nas suas casas estão tendo um crescimento parecido nos últimos três anos aos últimos 12 anos. Então, não há sinal de desaceleração olhando o ponto inicial e o ponto final, comparando os três com os últimos 12 anos. Mas e ano passado? Como é que foi no ano passado? Então, isso aqui me dá a taxa de crescimento mês a mês da média do lado esquerdo e da mediana do lado direito desde janeiro de 2013. É o crescimento de 12 meses real por pessoa. Então, em janeiro de 2013, estava crescendo a média a 4,7. E aí começou a ter uma desaceleração. Ali, em maio, junho de 2013, o crescimento, e chegou a ser ali em março, a ser até negativo, de 12 meses, de fato, teve um tropeço na média, teve um tropeço também na mediana, mas é um tropeço menor, porque a desigualdade, na verdade, estava caindo na época. Mas o que esse dado mostra é que você reacelerou. O último dado é março de 2014. Eu tenho, na verdade, aqui, se estiver correto, o de abril de 2014, que é 4,35 na média, e na mediana, você está crescendo a 6,8 nos últimos 12 meses. Então, o que eu estou falando que os dados mostram é que houve uma desaceleração da média, principalmente, no ano passado, você recuperou, até abril de 2014, você volta a crescer a uma taxa parecida que você estava crescendo antes, e na mediana, até um pouco acima. Então, está crescendo 6,8. 6,8 é real por pessoa, ou seja, descontei o crescimento população. O que é 6,8? 6,8 é crescimento chinês. Quanto é que a China está crescendo hoje? Está crescendo 7,8%. Total, se eu fizer o per capita, vai crescer um pouquinho acima disso. O brasileiro mediano João está crescendo como a China está crescendo, embora a média esteja crescendo menos. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tem um certo papel pedagógico aqui, se eu pegar o dado do PIB, que é o que todo mundo olha mais, todos os meus colegas economistas, eu também sou economista, o PIB, no segundo trimestre do ano passado, cresceu anualizadamente 6%. O PIB no segundo trimestre. No trimestre das manifestações, o PIB cresceu 6%. Então, o PIB, na verdade, me ajuda, ele me atrapalha a entender manifestações. Isso aqui me ajuda a entender, eu não acho que isso aqui explique, eu acho que isso é parte de um contexto. Mas, pelo menos, vai na mesma direção. Então, os dois dados para guardar aqui, que houve essa desaceleração, vocês têm os dados mês a mês, mas que você voltou o crescimento da média a níveis próximos do que você tinha, antes do tropeço, e da mediana, você está crescendo até o mesmo nível do que você estava antes, um pouquinho acima, 6,8 real por pessoa. Isso aqui é o que? É o resumo da ópera. Eu não estou olhando só para salário, não estou olhando só para emprego, eu não estou olhando para a Bolsa Família aqui, isso é uma limitação do dado. Eu não estou olhando para o interior do Brasil, porque o da PMA não alcança. Eu vou mostrar uns dados, vou mostrar para vocês que esse dado é conservador. Sinto bastante confortável. Por quê? Então, antes disso, olhar o Gini. Essa aqui é a série do Gini brasileiro, pela PME. O dado vai até abril de 2014. Isso aqui é uma reta apontando para baixo. Está certo? E reparem aquela linha de tendência, na verdade, o último dado que eu tenho ali é março, mas no texto, você já tem um gráfico com abril, você está exatamente em cima da reta. Ou seja, toda a evolução social que o Brasil teve desde a Copa de 2002 até a véspera da Copa de 2014, que foi um período de ouro em termos de redução de desigualdade, é uma coisa que na nossa série de estatísticas não tem nada parecido. E, internacionalmente, esse processo, você talvez encontre algum paralelo com as economias desenvolvidas no pós-guerra, nos 30 anos gloriosos que o Piquete faz referência, porque lá houve crescimento com redução de desigualdade. Mas, segundo o Piquete, é atípico, não é sustentável. O nosso, até agora, apesar das intempéries do cenário macroeconômico, se mantém a queda da desigualdade. Você está em cima da reta. E o crescimento da renda das pessoas, idem, você está exatamente sobre a reta dos últimos, desde o começo da PME. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que, apesar de ter havido uma mudança do cenário econômico, porque aqui eu estou falando de renda real, tem uma preocupação com inflação, que eu compartilho, eu estou falando de ganhos de salário acima da inflação. Eu estou exatamente em cima da linha de tendência dos últimos 12 anos. Acho que esses dois gráficos são importantes, um pouco um resumo da ópera. A média continua a cair e a desigualdade continua a cair. É verdade que, na última PNAD, a desigualdade parou de cair. A PNAD de 2012. O que é consistente com esse gráfico aqui, eu estou voltando a ele. Aqui eu vejo, aqui pela PME, que aqui em 2012 houve uma certa estabilidade da queda da desigualdade, que é consistente com a PNAD. Eu, na verdade, tenho uma referência aí, eu, em 2012, fiz um trabalho publicado lá no site do IPEA, que a gente antecipava o resultado da PNAD de 2012, que só seria conhecido nove meses depois, usando a PMEA. E a gente falou, a desigualdade está parada. E a média vai crescer muito mais do que o PIB. Isso aí foi publicar a sabedoria antes dos fatos. E é isso que eu estou falando agora. A gente não sabe a PNAD de 2013, só que a gente vai saber até o final de setembro. E eu estou aqui apostando. Quem quiser apostar comigo, eu fecho a aposta. Vocês estão fazendo bolão, etc., de futebol. Eu acho que esse aqui é mais interessante, ou tão interessante quanto. Se alguém quiser apostar comigo, a desigualdade em 2013 vai cair bastante, como o dado mostra. Na verdade, todas as inflexões da distribuição de renda brasileira dos últimos, desde o cruzado, passando pelo real, passando pelas crises externas, passando pelo de 97, de 99, de 2008, você capta. Só que com a PME, hoje saiu a PME de maio, bem incompleta, não tem de duas regiões metropolitanas. O que eu estou te dizendo, se você fizer o cálculo comparável da PNAD, ela te dá um indicador antecedente, ou seja, eu consigo estar até dois anos à frente na véspera da nova PNAD. Então, ali vocês têm vários links de trabalhos que foram feitos e que mostram essa antecipação. Sei que é um ponto forte, mas... Então, estou na parte da desigualdade e do crescimento. Vamos comparar o crescimento, a chamada desigualdade horizontal. Pegando os últimos 13 anos, os últimos 12 anos, olhando pela PME, qual foi o crescimento da renda média e de grupos tradicionalmente excluídos, como mulheres, negros, pouco educados, ali é menos de sete anos de estudo, está errado, não é mais de sete anos de estudo. Famílias grandes e pobres, as pessoas da periferia, as pessoas que têm características desfavoráveis tradicionalmente. São grupos tradicionalmente excluídos. são duas evidências que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, que a primeira barra, que é da média, ela está abaixo do crescimento dos grupos excluídos. A renda das mulheres, a renda de negros, a renda de pessoas com baixa escolaridade, cresce mais do que a média. Eu estou comparando em dois períodos, estou pegando os últimos 12 anos e os últimos 3 anos, como lá no trabalho, eu cito também, dos últimos 12 meses, é a mesma tendência, no resumo. Você tem grupos tradicionalmente excluídos crescendo acima da média e os últimos 3 anos ou os últimos 12 meses, esse crescimento, ele não é menor do que o período, entre aspas, de ouro, desde o fim da recessão de 2003, dois de 2002. está certo? Até um pouco maior, em geral, as barras azuis não são menores do que as barras verdes e as primeiras duas barras estão menores que a média do que a dos grupos tradicionalmente excluídos. Então, essas são as duas mensagens. Vocês têm o texto mais alongado e tem um resumo que faz essa... E aí, pegando só a PNAD de 2002 a 2002, é a mesma história. Grupos excluídos, a média é essa linha, não vou me ater aqui. Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Aqui, eu estou lançando mão, entrando já na questão de sustentabilidade, que, obviamente, a questão de sustentabilidade, eu já acho que é bem endereçada nos gráficos anteriores, em algum sentido, porque eu estou olhando a renda do trabalho, é uma visão parcial, mas é aquilo que mais sustentável, no período de crises ou de desaceleração da economia. E eu acho que esse é um bom teste, vamos dizer, do amortecedor. A PME, ela tem uma característica interessante, que ela permite a gente acompanhar as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, eu vejo a pessoa num momento e acompanho essa mesma pessoa 12 meses depois. Então, eu consigo analisar a oportunidade efetiva da pessoa subir na vida ou regredir na sua vida, risco para baixo ou oportunidade para cima de subir. E a gente usou como linha divisória a mediana, a renda mediana, o meio de renda. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, de 2002 para 2003, em cada 100 pessoas, 16 de um ano para outro, atravessavam a mediana, subiam na vida. No último dado, que é de 2012 para 2013, ano todo, esse nível é 27, nunca foi tão alto. ou seja, de 2012 para 2013, aonde tem um cenário macroeconômico adverso, você tem 27 em cada 100 pessoas cruzando a mediana de baixo para cima. Nunca foi tão alto, enquanto se eu incorporar o risco de cair, medido pelas barrinhas vermelhas, cair passando pela mediana, ele não está no nível mais baixo da série, mas está num certo platô. Então, o que eu estou querendo aqui, o que eu estou dizendo aqui em alto e bom som, é que a probabilidade de um brasileiro subir na vida nunca foi tão alto na série da PME desde 2002, e a probabilidade dele regredir, dele baixar, não está no nível mais baixo da série, mas está num nível, ela era muito alta em 2002 para 2003, ela foi caindo sucessivamente, e a de subir foi aumentando e continuou aumentando até 2012, 2013. Então, a gente fala muito do risco país, o risco país aumentou, mas o risco do brasileiro nunca teve tão baixo desde 2002. é um pouco esse o... Eu não sei se eu devo entrar aqui muito nos porquês, eu posso cansar vocês, eu não quero ser muito específico. Eu acho que daqui a pouco é bom a gente abrir para as perguntas, não é mesmo, não sei o que você sugere. Então, transformando uma longa história, por que a renda do brasileiro está subindo, a gente olhou renda do trabalho até 2014, etc., tem um crescimento de salário muito forte, antigamente era um crescimento gerado por salário e por emprego. Então, esse é o primeiro ponto que talvez mostre algum tipo de gargalo no mercado de trabalho. Isso está bem explicado no texto, eu não vou... Agora, só, isso é importante, quer dizer, eu olhei pela PME só a renda do trabalho e só nas regiões metropolitanas. Se eu olhar para outras rendas, o texto explora isso em vários horizontes, o crescimento de renda da Previdência, de Bolsa Família, Bolsa Família está crescendo nos três últimos anos a 11,4% real por pessoa ao ano. Ou seja, se eu ampliar o Zoom, eu vou ver um crescimento maior e não menor. Agora, se eu ampliar o escopo geográfico, não só o escopo de renda, eu também vou ter um crescimento maior. Por quê? Porque o emprego formal está crescendo mais fora das metrópoles da PME do que na metrópole da PME. Isso tanto pelo Caged como pela PNAD contínua, que já mostrou isso no primeiro trimestre. Então, no fundo, o que eu quero argumentar aqui é o seguinte, esses dados que eu mostrei para vocês são, até certo ponto, conservadores. se eu ampliar o Zoom da PME para o Brasil todo e para a renda não só do trabalho, eu vou ter um crescimento maior. E se eu olhar para, deixar de olhar só para a média e olhar para grupos excluídos ou olhar para a base da distribuição, também vai ser maior. Então, no fundo, isso aqui resume um pouco as histórias que o texto faz, qual foi a renda que explicou, foi trabalho, foi previdência, e no mercado de trabalho foi o que? Foi desemprego, foi, não deixa eu acelerar aqui porque eu acho que foi salário mínimo, foi educação, a gente faz essa discussão no texto das causas e a gente pode entrar nisso nas perguntas. Então, aqui tem várias coisas de educação, eu acho que a gente tem uma visão de educação, a fotografia da educação brasileira é muito ruim, o que vocês têm toda minha concordância, a foto é péssima, de nível de distribuição. Agora, o filme dos últimos anos é um filme interessante, é um filme não só de quantidade de educação, mas de qualidade de educação, de proficiência, de aprendizado, esses aqui são os dados do PISA, o Brasil em 2003 era o último nos países que eram pesquisados, em 2003, no entanto, foi o país que de 2003 a 2012 em notas de matemática o que teve maior avanço. De 2003, obviamente, você tem um nível baixo, ajuda, mas você tem que fazer o dever de casa e o Brasil fez, quer dizer, até o crescimento da nota do PISA que analisa a proficiência ou aprendizado efetivo foi até bem maior do que o segundo lugar. Então, isso aqui é um pouco o resumo da ópera brasileira. Uma fotografia social ainda precária, agora uma transformação, uma mudança, a fotografia de 10, 12, 20 anos atrás era muito pior. Então, deixa eu acelerar aqui. Estamos olhando aqui já para coisas mais estruturais, para atender o requisito de sustentabilidade. Mas estamos olhando muito para a renda, para o trabalho, começamos a olhar para a educação. Vamos olhar uma medida internacional que é calculada pelo PNUD e vamos calcular para todos os municípios brasileiros. O Atlas, eu dou o link para vocês aí no trabalho e que eu acho que é muito interessante, eu vou mostrar para vocês porque dá o retrato de cada município brasileiro, de 5.500 municípios em detalhe. Eu vou mostrar isso para vocês, fazer um pouco o que é esperado, falar um pouco de cidades da Copa, comparar com países, etc. Mas, antes disso, para a gente tentar captar a magnitude da transformação brasileira de 2000 para 2010, dados censitários. Em 2000, 41% dos municípios brasileiros tinham IDH muito baixo. Em 2000. o que é IDH? Entra expectativa de vida, entra educação, não qualidade de educação, mas nível de educação, e entra renda. Esses três, para não ficar só na renda. 41%. Em 2010, isso vai para 0,6%. Ou seja, a gente está falando de uma mudança de 41% para 0,6% em 10 anos. Em alguma coisa estrutural. As pessoas ganharam 3, 4 anos de vida em 10 anos, de expectativa de vida. E aqui, vocês vão ter um trabalho feito ali pelo Marcos, um resumo, que faz um pouco as cidades da Copa, um pouco o resumo da Opsis, tem o texto, tem os dados, aí são as capitais, os municípios. Tem duas coisas. As cidades da Copa, na verdade, o nível de IDH é maior que o Brasil, que é o último, mas a evolução foi menor. A fotografia das cidades da Copa é melhor do que a fotografia média brasileira, agora o filme do Brasil é melhor do que... Porque as cidades da Copa são mais ricas do que o resto do país. Então, um pouco... E vocês têm dados, o que eu quero provocar, vocês têm esse linkzinho aqui embaixo, se vocês entrarem ali, se vocês estiverem, por exemplo, lá em Manaus, fazendo a cobertura lá em Manaus, esse link vai reconhecer onde é que você está, vai te dar uma ficha, acho que vocês têm o material aí do Rio de Janeiro, vão dar 132 indicadores, vai ter um texto sobre cada município, eu acho que esse pode ser um instrumental interessante para vocês, tem português, inglês e espanhol, isso é todo o software, etc. Ministro, só um instantinho, a minha sugestão, vamos abrir para as perguntas para a gente, na sequência... É porque eu acho que tem a parte mais interessante, acho que eles vão querer... E aí depois a gente volta... Vem agora. Vem agora. Cidades e países da Copa fazendo a comparação, tal, isso aí, as cidades da Copa são essas coisas em faixa, vocês vão ter os dados, etc., só para, enfim, tentar dar um material que pode ser interessante para vocês. Então, deixa eu... Deixa eu acelerar aqui para... Está bom. Está aqui o... Os indicadores de bens de consumo na casa das pessoas aumentou menos do que os acessos a serviços públicos, etc., tal. Então, falta a última dimensão, que é a dimensão de... sensibilidade. Então, transformando uma longa história numa história curta, pegando dados, saindo do forno, Existe uma pesquisa internacional chamada Gallup, World Poll, feito pelo Gallup, que entrevista mais de 160 países e uma das perguntas interessantes é dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida. Então, isso foi feito desde 2006. O que o dado está mostrando? 2013, a pesquisa foi feita em setembro de 2013 aqui no Brasil. A nota média do brasileiro de 0 a 10 é uma pergunta subjetiva. é 7,1. 7,1. O Brasil estava em 14º. Aqui são 134 países que tiveram essa pergunta, 134 países. 14º. Esse 7,1 nunca... é o nível mais alto da série. Teve 7,04 em 2011, que foi o segundo mais alto. comparando com os países europeus em crise, que também gostam de futebol, países muitos latinos, né? E o G4 latino-americano, que está indo muito bem na Copa, né? Vou fazer uma provocação aqui, ministro, que o Chile está com um dado bem menor, 6,7. 6,7, exatamente. Espero que no futebol também estejam... É, também, né? Confirme, né? Sábado, confia. Exatamente. E o Brasil está com um nível alto para a sua série histórica, é o 13º do mundo, 14º do mundo, num ponto... Ou seja, aqueles que não conhecem o Brasil, já perceberam que o Brasil, o povo brasileiro, é um povo meio feliz por natureza, tem um dado cultural, né? Pelo menos com a vida dele. Então, aqui, a conclusão, antes de entrar no epílogo da apresentação, é que, se eu entrevistar os brasileiros nas suas casas, perguntar quanto é que cresceu a desigualdade, se tanto a queda da desigualdade quanto o crescimento é sustentável e como que as pessoas percebem isso, as respostas, em geral, são melhores do que as contas nacionais, do que as respostas dadas pelas contas nacionais. Então, esse é um pouco o resumo da ópera. Agora, rápido, eu pudei entrar no dois, por favor, só porque isso é importante, só para... Na outro slide, por favor. Agora, o que que a gente se destaca, né? Gostamos de achar que o futebol, nós nos destacamos, né? Vamos ter a prova do pudim. mas alguma coisa que o brasileiro é bom. O que que o brasileiro é bom? Samba, música, né? Pudê abrir ali, por favor. Eu vou mostrar para vocês uma variável que nós somos talvez melhores do que o futebol, por favor. Então, a pesquisa do Gallup, ela faz exatamente a mesma pergunta que ele faz para a felicidade, para cinco anos na frente, né? Dá uma nota para a sua satisfação com a vida em cinco anos. O que que o Brasil é bom? Realmente, é nisso. Felicidade futura, a gente está no mesmo grupo de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa, que é o quê? A nota que a gente dá para a nossa satisfação com a vida em cinco anos. Na verdade, se a gente pegar os dados, a gente levantou esses dados ontem a partir dos microdados do Gallup, são similares ao outro. O Brasil, na verdade, é o primeiro do ranking mundial de felicidade futura. Essa pesquisa foi feita oito vezes e, na verdade, o Brasil foi o primeiro lugar todas as oito vezes. Então, é realmente uma especialidade nossa. Não é à toa que somos conhecidos como o país do futuro. Você pergunta para um brasileiro, dar uma nota média em setembro de 2013, a nota média é 8,8 de 0 a 10. O segundo lugar perigosa foi a Colômbia com 8,6. O terceiro foi a Dinamarca já com 8,2. Então, a gente fez aqui uma brincadeira. Isso é a evolução todos os anos. A gente pegou aqui os países da Copa porque é de cinco anos na fefeira de 2013, ou seja, pega já 2018, ou seja, a próxima Copa já está incluída nesse horizonte e essa aqui é a fotografia do brasileiro e esse aqui são os grupos dos países da Copa, a nota média para ter um resultado. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que oito vezes a pesquisa foi feita e todas as oito o Brasil é aquele que dá uma nossa, seja, uma regularidade empírica bastante forte. Então, tem aqui, acho que esses dados são interessantes, vê entre o ranking entre os países da Copa. Então, dependendo desse dado, acho que o Brasil já, a gente acha que já ganhou a Copa de 2018, ou alguma coisa, a gente diz que Deus é brasileiro, talvez, reflita um pouco o brasileiro da profissão esperança. Agora, quando a gente chega para o brasileiro e fala assim, dá uma nota para a tua vida e dá uma nota para o país, a nota para o país é bem mais baixa do que a nota que o brasileiro dá para a sua vida. Então, tem uma certa dissonância aí, que eu acho que é um outro, quer dizer, o brasileiro é um ser positivo por natureza, o tempo todo, mas ele avalia o todo uma nota pior do que as partes, que é uma certa incongruência, quer dizer, nem todo mundo pode estar acima da média, né? Mas eu acho que ele capta um aspecto cultural, uma atitude do brasileiro em relação à vida. Se puder já abrir a outra. Então, entrar no aspecto, vamos dizer, mais apimentado é a pesquisa de campo sobre manifestações que a gente fez em junho do ano passado, em junho não, em agosto do ano passado, que é alguma coisa que veio junto. Então, basicamente, em agosto de 2013, se você dividir a amostra em quatro pedaços, você participou das manifestações, você não participou, mas gostaria, você não participou, não gostaria de participar, mas concorda e não, eu discordo das manifestações, eu sou contra as manifestações, contra é 25%, 3,5% participaram, mas tem um grupo grande de, vamos dizer, nessa faixa intermediária. Vocês têm aí os dados? Vocês não têm? Não, mas é, queria pedir para a gente incluir isso depois com a assessoria. Tem ali, tem ali, tem ali, vai passar. Puder distribuir então, Marcos? Aí a gente fez uma pesquisa que ainda não está terminada, tem 3.200 entrevistas feitas, o nosso, a gente vai chegar a 3.800, foi feita em maio e, na verdade, já está em junho de 2014, vai terminar no final dessa semana, onde a gente vê que mudou bastante em maio a porcentagem de pessoas que discordam, que não querem participar ou que são contra as manifestações, aumentou bastante e as que concordam diminuiu bastante. Vocês têm aí o dado? Mas tem um pouco da mesma coisa que eu tinha falado entre o indivíduo e o país, que é o seguinte, os brasileiros, eles não querem, nessa última pesquisa, participar de manifestação, mas a gente acreditava, segundo a pesquisa, a amostra representativa do país, que haveria manifestação mais do que na Copa das Confederações. Então, um pouco, embora as pessoas não fossem participar, acreditavam até maio e a gente vai ver, vai ser interessante ver como é que isso evolui ao longo do tempo, a amostra é grande, que haveria manifestações que acham um pouco o todo, a pessoa e o Brasil. Então, a pessoa não quer, mas acha que o... Agora, a pergunta-chave para... Então, tem um efeito interessante, eu acho que talvez seja o dado mais interessante aqui, que essa é a única pesquisa que eu conheço que entrevistou as mesmas pessoas antes e depois das manifestações, a mesma pessoa, é longitudinal. Então, a gente tem aqui um efeito que eu acho que é interessante, que é o efeito chutou o balde, tá? O que é o chutou o balde? Quem participou... Vamos olhar para os extremos, as pessoas que participaram, do lado esquerdo e do lado direito, as pessoas que não participaram, tem os tons de cima, mas vamos comparar as duas pontas. Duas visões, vamos focar mais nas primeiras, que é a felicidade futura, né? A mesma pergunta do Gallup. Então, antes das manifestações, é o dado em abril, a nota dos que participaram e não participaram era parecida, era 8.2, tá? Nessa escala de 0 a 10. As pessoas que participaram de abril a agosto, as manifestações forem em junho, a felicidade futura delas aumentou de 8.19 para 8.69. E as que desaprovam, caiu de 8.21 para 7.75. Então, teve esse efeito até agosto, tá? E uma coisa parecida acontece com a visão do país, tá? Então, tem uma diferença. Agora, quando a gente pega a pesquisa de... a pesquisa de... agosto de 2013 e compara com maio de 2014, a gente vê que esse efeito refluiu, os dois efeitos. Quer dizer, as pessoas que participaram da manifestação, que eram os 3,5%, essas pessoas, elas... depois das manifestações, elas revelaram uma... um ganho de felicidade futura, de expectativa, expectativa delas em 5 anos, e depois voltou muito próxima do que era antes. E quem não participou e era contra as manifestações, mas a felicidade delas caiu e depois voltou. Ou seja, esse efeito, vamos dizer, psicológico, ele... ele foi embora em larga medida, tá? Então, a gente pode voltar a isso nas perguntas, mas eu acho que esse é um... acho que é um resultado interessante, porque eu acho que a gente não vai conseguir entender o Brasil olhando só para dados objetivos, que é o que a gente fez na primeira parte. Você tem que conversar com o brasileiro, ter amostras representativas do país para tentar entender esse fenômeno complexo das manifestações. E a última slide, a gente pode aprofundar nas perguntas, se vocês acharem por bem, só para a Cristina ficar tranquila, vamos terminar o nosso trabalho. Fez um modelo e tem esse negócio, o que que explica mais a participação em diferentes graus das manifestações, aí selecionando as variáveis da pesquisa? A principal variável é se você não só usa a internet, não, se você tem acesso à internet, como você é um usuário assíduo de redes sociais. Essa é a principal variável, entra com sinal positivo. Outras variáveis importantes, nordeste, só que com sinal negativo. Vamos olhar aquela coluna dos coeficientes, positivo e negativo, a ordem importa aqui, o modelo que... O que que é mais importante? Se for escolher uma variável para explicar se você se manifesta, se você foi às ruas ou como é que você enxerga isso, a principal é redes sociais, é a tal da hiperconectividade. A segunda variável é nordeste, a terceira, chefe e cônjuge, com sinal negativo. A terceira, com sinal positivo, se você trabalha, ou seja, ao contrário do Ocupem Wall Street, onde eram manifestações de desempregados contra a desigualdade, aqui são pessoas que trabalham, ou seja, a quinta variável, se a pessoa acha que as rendas dos mais pobres do que elas aumentou mais do que a renda dela, entra com sinal positivo. Se essa pessoa atrasou a conta de gás, ou seja, tem alguma dificuldade, entra com sinal positivo, jovens, como já esperávamos, entra com sinal positivo, meia-idade entra também, mas com efeito menor em relação aos idosos, que é a variável emitida. Se você é contra o Bolsa Família, entra com sinal positivo, é uma variável. Se você tem plano de saúde, que talvez seja uma variável de status, plano de saúde privado, entra com sinal positivo. Um sinal que é até certo ponto difícil de se entender, acho que a gente entende, mas a princípio, se o lugar foi uma das cidades da Copa das Confederações, o efeito é positivo, o que é difícil de entender no seguinte sentido, quer dizer, o Brasil investiu mais nas cidades, na infraestrutura das cidades da Copa. Então, as pessoas protestaram mais nesses lugares do que em outros lugares, comparando pessoas iguais. Eu estou isolando características. E se a pessoa usa muito o transporte público, também entra com sinal positivo. Então, essa ordem, a gente tem depois, eu não vou entrar aqui, mas para facilitar a vocês, cada variável, separação, olha, de jovens. Entre quem participou de manifestação, que são as pessoas acima de 15 anos, a gente não perguntou isso para adolescentes, com menos de 15, 51% deles são jovens de 15 a 29 anos. Entre quem desaprova as manifestações, só 15% são jovens. Ou seja, é uma leitura que é bivariada, eu não estou comparando pessoas iguais, eu não estou isolando o efeito da juventude, estou olhando, comparando o jovem com, estou olhando o jovem em relação à média. de uma maneira geral, aqui tem, alguém no domicílio recebe Bolsa Família? Essa pessoa, ela participa menos e desaprova mais do que uma que não recebe. Então, compara a primeira com a última coluna. Então, essas são as variáveis bivariadas, acho que esse, como eu disse, é um fenômeno complexo. Então, o que, na minha opinião, pode ajudar a entender as manifestações? Primeiro, foi o tropeço no mercado de trabalho não captado pelo PIB, que eu mostrei na primeira parte. Acho que isso teve, provavelmente, um impacto. O segundo impacto, eu acho, que é justamente aquele, a segunda variável, é da felicidade futura do brasileiro. O brasileiro é um ser esperançoso por natureza, ou seja, a nossa capacidade de frustração é gigantesca. se eu acho que a minha vida daqui a cinco anos, em média, vai dar uma nota de 8,8, a capacidade de eu me frustrar é muito grande. Por quê? Porque eu espero nada menos do que 8,8 em média. Então, e os jovens, como a gente viu, participaram mais ativamente das manifestações, eles são, na verdade, mais otimistas ainda. essa mesma pesquisa, não no último ano, a gente não sabe, nos sete anos anteriores, todos os jovens brasileiros de 15 a 19 anos nunca deram, em média, uma nota menor do que 9. Só um país do mundo, em 160, deu uma nota uma vez acima de 9, que foi a Colômbia num dos anos. Ou seja, o brasileiro, em geral, ele é muito otimista, muito positivo, e o jovem brasileiro, os jovens em geral, e os jovens brasileiros, também são os primeiros do mundo em otimismo. Agora, a capacidade de frustração é grande. Se você espera muito, a sua capacidade é maior do que se você espera pouco, se você é mais... Segundo ponto. Terceiro ponto que foi falado é a questão das aspirações. Você vê um período que a sua renda vai melhorando, o mercado de trabalho, quer dizer, hoje eu até publiquei um artigo lá na Folha de São Paulo, uma pesquisa que a gente vai lançar proximamente sobre casa própria, a gente mostra que teve uma valorização, um ganho de capital de casa própria nessa discussão de distribuição de riqueza gigantesco no Brasil. A casa das pessoas melhorou muito, valorizou muito. Surpreendente resultado que reflete essa transformação profunda. A outra variável, conseguiu emprego com carteira agora da casa para o trabalho, as pessoas sofrem com mobilidade urbana. Então, tem um pouco de efeito... Muita gente comprou carro, muita gente foi aos aeroportos, enquanto a infraestrutura não aumentou, as pessoas sofreram esse engargalamento. É um efeito gargalo, digamos assim, de infraestrutura. Eu acho que agora está começando a... pelos tempos de aeroportos ou nas cidades da Copa, talvez, aí vamos ver, uma melhora. E o último dado, que eu vou... a última vertente, é a vertente, é uma regularidade empírica. A cada dez anos, o Brasil vive uma grande instabilidade e seguida de uma transformação. E, de alguma forma, a gente está se lembrando dessas grandes transformações, porque elas são quase como um relógio por coincidência. Esse ano, porque faz 50 anos do golpe de 64, faz 40 anos do começo da redemocratização brasileira, estamos sendo lembrados pela Revolução dos Escravos em Portugal, faz 30 anos do Direta Já, que foi o ápice da redemocratização brasileira, faz 20 anos do Plano Real, que foi quando a gente deu um passo importante para superar ou para controlar a inflação, e faz 10 anos desse caminho do meio brasileiro, onde a gente cresce e redistribui renda ao mesmo tempo. Depois de 10 anos, no Brasil, outro dia eu encontrei um indiano, a gente estava em um seminário, ele falou, na Índia, de 15 em 15 anos tem protestos, eu não acredito muito em numerologia, mas a verdade está aqui no meu livro de Nova Classe Média, eu falo disso, assim, 10 em 10, então a minha projeção só vai até 2014, eu não me arrisco para além de 2014. Agora, então eu acho que tem um pouco desse efeito aspiração. Vocês têm os dados, também eu acho que é interessante vocês debruçarem, eu acho que esses são os dados mais interessantes, e me disponho a responder eles nas perguntas, só para não deixar de ressaltar, a gente, vocês estão passando aqui, a gente passou um resumo desse livro sobre percepções da população, que é um pouco que a gente está abordando aqui, tem o último capítulo que eu escrevi, eu acho que entra um pouco nessa discussão, assim como no livro de classe média, mas enfim, eu fico por aqui que eu acho que as perguntas podem ser mais interessantes. Obrigada, ministro. Vamos lá, Miriam da TV NET. Ministro, boa tarde. De acordo com uma matéria do jornal Estadão de São Paulo, os países do México e Japão, no ano do Mundial, a economia decaiu. há algum temor em relação ao Brasil e, se há, tem alguma estratégica ou alguma estratégia para mitigar essa estatística? Perfeito. Eu acho que isso, alguns anos atrás, teve o Goldman Sachs, que foi o mesmo que criou o acrônimo dos BRICS, vão ter, inclusive agora, no dia seguinte ou dois dias depois da final, vão ter uma cúpula lá em Fortaleza, eu acho que esse é um gancho importante aí para vocês, mas o que eles mostram é o seguinte, foi um pouco uma coisa animada, o Gordon Brown, o Armínio Fraga, pessoas de vários países escreveram e a regularidade empírica era oposta, que em anos de Mundial era futebol e economia. Será que futebol ajuda? Eu acho que não tem muita ligação, não. Assim, eu não acho que é um efeito tão forte em termos de... Mas tem uma regularidade empírica que a renda das pessoas sobe em anos de eleição dos países, mas isso, enfim, eu não acho que seja uma coisa... Eu acho que você tem efeitos de demanda e você tem, talvez, restrições de oferta, estamos tendo feriados, etc., e que diminui de alguma forma a disponibilidade. Agora, eu não tenho dúvida de que o grande ganho que a Copa traz não é um ganho objetivo, é um ganho subjetivo. Ele gera uma mudança no poder suave do país, no soft power. E o Brasil é um país rico em poder suave, é um país que tem uma... E eu acho, e eu tenho até um pouco o receio se a gente vai fazer bonito ou não vai fazer bonito no Mundial, é porque esse talvez seja o legado, além do legado de infraestrutura, para olhar além do efeito. Mas o que eu digo é o seguinte, um pouco pelos resultados aqui, eu trouxe resultados até abril de 2014, a gente vai saber em maio quando a PME fechar a amostra, em breve a gente vai poder responder isso com precisão, mas até abril a renda do brasileiro mediano está crescendo R$ 6,8 por pessoa e a do brasileiro médio R$ 4,35, que eu acho que é um crescimento razoável, mas isso, obviamente... Obrigada, ministro. Clarice, Jornal Globo. Boa tarde, ministro. O senhor mencionou os índices de felicidade, dizendo que o brasileiro é um dos que mais acreditam no... as brasileiras são os que mais acreditam, estão liderando o ranking de felicidade futura, mas as sondagens de confiança do empresário e do consumidor, muito recentemente, voltaram aos menores níveis desde a crise de 2008, 2009. E aí, eu queria saber como é que o senhor vê esse tipo de sondagem e foi levantado na sondagem, medo de perda do emprego, inflação alta, como é que o senhor vê isso? E tem uma segunda pergunta também relacionada ao mercado de trabalho. O senhor está mencionando também que a renda domiciliar per capita continua subindo, dados de abril, porém, nas principais metrópoles, a criação de vagas está estagnada, a formalização está desacelerando e eu queria saber se o senhor vê algum tipo de inflexão no mercado de trabalho e que poderia gerar um segundo tropeço que o senhor disse que foi uma das variáveis importantes para as manifestações. Perfeito. Quer dizer, começando pela segunda pergunta, eu trabalho com dados, eu acho que é não com opiniões e quando são dados subjetivos, eu quero que sejam pesquisas representativas e essas pesquisas têm diferentes aspectos sobre o que as pesquisas perguntam. essa pesquisa do Galo, a gente está fechando uma pesquisa de 3.800 pessoas, que ela mostra que quando você pergunta para o brasileiro sobre a vida dele, que é essa pergunta de satisfação com a vida, ele dá uma nota alta para a vida dele e dá uma nota mais alta ainda para a vida dele no futuro. e, para mim, esse é o aspecto que, primeiro, as pessoas têm mais propriedade para responder. E, quando eles perguntam sobre o país, como eu mostrei aqui, a nota é menor do que... Então, acho que tem que ver se ele está perguntando sobre a vida dele ou sobre o país. Está certo? E eu acho que, quando você pergunta para o Brasil sobre a vida dele, o que me preocupa, como, vamos dizer, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que eu acho que é o chamado Ministério do Futuro, o Mangabeira Unger deu esse apelido há alguns anos atrás, que é muito difícil você pensar o futuro, você investir no futuro. Por exemplo, acho que o Brasil tem que investir mais, tem que aumentar a taxa de poupança doméstica, tem que dar um salto em educação, embora tivemos, demos salto em educação, mas precisamos dar salto atrás de salto na produtividade. Essa agenda de futuro me preocupa quando as pessoas são muito otimistas em relação ao futuro. Porque, então, quando ele está falando da vida das pessoas, as pessoas estão positivas. Eu acho que tem um debate sobre o que as pessoas estão falando e, então, o que o dado mostra, os dados do Gallup, os dados que são feitos em 160 países, os dados das pesquisas de campo que a gente está falando, que quando você pede para ele avaliar a vida dele, o Brasil dá uma nota alta. E acho que, eu acho que, de fato, eu acho que, por isso que eu acho que essa última parte é importante, eu acho que, nas, eu acho que, no último ano, se criou um suspense, como é que vai ser a Copa, vai ter Copa, até coisas assim que se foi lançada. e eu acho que esse momento agora, ele é importante, o momento que a gente está passando, para decidir. Para decidir, deu certo, eu acho que a Copa é uma variável importante e eu acho, quer dizer, como os dados objetivos estão mostrando que a renda do brasileiro está aumentando, apesar da renda do brasileiro, não é o PIB, etc. Se você me perguntar para mim, o que eu prefiro? Se você perguntar assim para mim, você prefere que a sua renda aumente, você prefere ficar mais feliz ou você prefere que o PIB cresça ou que a, e que eu acho que o Brasil vai ser a potência do futuro? Eu, talvez, um pouco egoisticamente, Marcelo, não estou falando aqui, eu prefiro a primeira, porque eu acho que eu vou ter mais capacidade de avaliar a minha vida e acho que se todos os brasileiros pensam dessa forma, eu acho que a gente tem, porque eu acho que no fundo quando você pergunta, eu tenho um segundo artigo nesse livro que eu mostro isso, a gente analisa os dados do Gallup e a gente mostra isso, a gente gera um índice de desenvolvimento humano percebido, pensando sobre educação, saúde, renda, os três componentes variáveis subjetivos, usando os dados do Gallup. quando a pessoa fala, não só brasileiros, dados internacionais, a pessoa fala de coisas dela, da saúde dela, quando ela fala da vida dela, da renda dela, é uma variável que tem muito mais conteúdo do que quando ela fala do país. O país é uma abstração, eu, como economista, vivo falando do país, mas, cá entre nós, é uma grande abstração e que, se eu tenho dificuldade de responder, que estudo isso, dedico a minha vida a isso. Então, eu acho que tem um, vamos dizer, um debate dos dados. Eu acho que o debate dos dados está em dois níveis, o econômico, o macroeconômico versus o social. E o segundo é o subjetivo versus o objetivo. e dentro do subjetivo tem falar sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a educação do seu filho, sobre a sua saúde ou sobre o sistema de saúde ou sobre o sistema de educação ou sobre o trânsito. E nós, brasileiros, somos mais críticos sobre o país, sobre o mundo externo do que sobre a nossa vida interna. Então, acho que é um debate. Eu não tenho pretensão de, posso dar a minha opinião, e é uma opinião baseada nesses dados. Só antes de a sua primeira parte da pergunta sobre os dados objetivos, eu acho que um crescimento de 4,35%, porque eu estou ouvindo essa história e eu estou preocupado, cresceu 8%, a boca do jacaré do PIB versus PNAD, que é a primeira parte do debate, ela vai fechar, ela vai fechar, mas a questão é se a PNAD vai cair ou se o PIB vai acelerar. E eu não vejo ela fechando. Entendeu? Eu acho que, e não é que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países. Não, eu comento lá no trabalho, na grande maioria dos países, o PIB cresce mais do que as respectivas pesquisas domiciliares, na China é dois pontos de porcentagem de diferença e a desigualdade está aumentando em dois terços dos países. Então, no Brasil, a experiência do brasileiro objetiva e a subjetiva com a sua vida, ela é melhor do que os dados das contas nacionais mostram. E, por exemplo, você tem que se falar, não, mas a inflação está aumentando, a inflação está no topo da meta, etc. Ok, mas eu estou falando aqui de ganho real de salário, estou falando 6,8% da mediana acima da inflação. Então, acho que a gente tem que ter todo o cuidado com a inflação, eu acho que é muito importante, mas a renda dos brasileiros está crescendo acima da inflação, a taxa de desemprego está no seu piso histórico. Então, eu acho que isso, para o brasileiro e para um homem que, no fundo, a minha posição mesmo permanente, eu sou um cientista social, eu sou uma pessoa que pensa as políticas do ponto de vista do bem-estar das pessoas e acho que, para as pessoas, do meu ponto de vista, o emprego que elas têm, o salário que elas têm é a variável mais importante no sentido objetivo e como que elas encaram isso. Ok. Posso só fazer uma pergunta aqui? É porque eu queria perguntar para o senhor o seguinte, de qualquer maneira, quando o empresariado não confia, mostra índices de confiança tão baixos, isso também não vem travar o crescimento, já que ele segura os investimentos? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que... E se há uma mudança, quando o senhor vê uma mudança no mercado de trabalho? Eu não vejo inflexão, se está gerando emprego, você está gerando emprego formal que dá sustentabilidade para esse emprego. Obviamente, como o artigo discute, eu acho que tem uma discussão importante, uma discussão central na SAI, tem alguns slides no final, você pode ver aí, está a discussão no artigo, qual é a agenda? A agenda de produtividade, de poupança, de imigração. a nossa amiga do Wall Street Journal falou de imigração um pouco, são agendas fundamentais, mas o ponto é o seguinte, eu estou falando de dados que eu estou olhando pelo espelho retrovisor ou pelo lado, está certo? E, assim como os dados de felicidade futura, infelizmente, eu acho que, quando chegar em 2018, a gente não vai dar uma nota tão alta quanto a gente acha que vai ser a nossa vida, porque eu tenho um dado cultural, mas eu acho que, você trabalha com dados objetivos, a vida dos brasileiros está melhorando e não houve qualquer inflexão visível, a não ser 2013, a coisa piorou, mas você recuperou, você está exatamente na linha de tendência. Então, eu acho que, felizmente, eu acho que uma coisa que é importante é o seguinte, eu sou favorável, uma variável, e eu sou positivo sobre isso, eu acho que a gente tem que dar um choque de confiança, a gente precisa dar um choque de confiança, confiança é algo subjetivo, para investimentos, além de coisas em infraestrutura, mas eu acho que isso, o choque de confiança é alguma coisa que ela, é diferente da variável distributiva, distributiva, eu estou tirando de um e dando para o outro, não necessariamente via políticas, o choque de confiança todos ganham, então, eu não vejo nenhum empecilho fundamental para você produzir essa melhora de confiança, eu acho que, de um lado, eu acho que as pessoas que estão mais no topo da distribuição, elas não têm, talvez, tantas razões, como os dados mostram, para estarem, embora a renda esteja crescendo, mas está crescendo menos do que tem em relação à base, eu acho que, quando a gente olha a expectativa dos empresários, a gente está olhando para um agente fundamental na economia, que é um agente fundamental, mas, de qualquer maneira, não é o, vamos dizer, o brasileiro representativo, assim, nesse sentido. Então, acho que é fundamental, é estratégico você trabalhar nos gargalos, dar o choque de produtividade e acho que temos um espaço, assim como o plano real foi um choque, a estabilização trouxe estabilidade e demos um choque de confiança em 2003, foi um grande choque de confiança, eu acho que isso está ao nosso alcance, não vejo isso como uma variável difícil de se operar, mas, obviamente, isso é controverso. Gente, vamos tentar dar uma acelerada aqui nas perguntas, vou chamar o Fred da EsporteV, está aí o Fred, por favor, microfone lá para ele. Gostei do nome, o que diz um pouco de para quem que eu torço, não é? Bom, boa tarde, ministro. Minha pergunta é a seguinte, nas seis cidades onde a PME é avaliada, são cidades-sede da Copa do Mundo e há uma estagnação, uma variação pequena no mercado de trabalho. Isso quer dizer que, e isso até abriu, quer dizer que a Copa do Mundo não influenciou muito nessas cidades, na geração de empregos? Eu acho que duas coisas. Primeiro, quer dizer, o fato de estar crescendo, ou estar crescendo mais ou menos, não quer dizer que seja efeito da Copa. Pode ser, como pode não ser, tem que fazer estudos empíricos para tentar determinar o que causou o quê, mas é um sinal. Agora, eu, na verdade, um crescimento de renda média de R$ 4,35 real per capita em 12 meses e um crescimento da renda mediana. Quer dizer, o brasileiro mediano, em cada uma dessas cidades, você pega o sujeito que está lá no meio da distribuição, cresceu 6,8. É um crescimento grande. Eu não concordo com a ideia que estagnou. O que talvez esteja crescendo menos, e os dados da PNAD continuam à mostra, é o emprego. Por quê? Porque a gente está gerando emprego, emprego com carteira há muitos anos. Agora, todo ganho de renda do trabalhador é um ganho via salário. não todo, porque a própria PNAD continua à mostra que quando você vai para fora das principais metrópoles e que são, não por coincidência, cidades-sedes, a geração de emprego é maior. Mas eu acho que demonstra que tem um certo gargalo. Se o salário está subindo e o emprego não está aumentando tanto quanto estava aumentando no passado, é um sinal que talvez a gente tenha que dar um choque de produtividade. Essa é uma agenda que eu defendo e nós no governo estamos muito atentos a isso. Essa é uma agenda pilar. Organizamos um seminário internacional no ano passado, vamos organizar outro em agosto, convido vocês aqui, para isso sobre produtividade. Eu acho que essa é uma agenda fundamental. Agora, se você me dizer o que eu prefiro, ter a crise de desemprego que vigorava na Copa de 98 ou se eu preciso ter um problema de pleno emprego próximo disso que vigora na Copa de 2012. eu prefiro o último, é um problema, mas eu prefiro esse problema, acho que é um problema melhor e acho que os europeus podem dizer um pouco sobre isso. Só complementando, ministro. Vou fazer só um adendo aqui, Fred, que em outras coletivas aqui, não sei se você teve a oportunidade de participar, mas foi colocado aqui pelos ministros a criação de quase um milhão de empregos pelos dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregos, em função da Copa, e desses, 710 em bases permanentes e 200 mil em bases temporárias. mas emprego com carteira assinada, emprego de qualidade, quer dizer, isso foi um dado que foi veiculado aqui fruto das nossas coletivas. Só para dar o adendo. O que talvez esteja falando é que pode ter uma desaceleração no processo de geração de emprego formal, mas a gente está falando que está crescendo, crescendo menos, mas o salário está aumentando, o PIB, porque também você bate com a cabeça no teto. eu sou favorável à atração de mão de obra de talentos de fora, pessoas de alta qualificação, isso é um projeto da SAI, mas é o quê? Se você consegue fazer o ataque ao problema atraindo talentos de fora, você, como o mercado de trabalho está apertado, você tem como fazer isso, se você quiser, se você... E o Brasil tem feito esse desenho de solução, obviamente a vida é... são vários desafios, mas, quer dizer, eu discordo um pouco da ideia de que as metrópoles estão estagnadas, não, estão crescendo 4,35% em média e o que é mais importante, 6,8% na mediana real, isso é, como eu disse, crescimento chinês. Eu acho que é meio surpreendente, não, mas o PIB não está andando pouco, é uma parte fundamental isso, o PIB cresce e a renda mediana está crescendo três vezes mais e isso não está diminuindo, essa diferença, então, acho que tem um grande paradoxo, assim, tem um... Em que país que a gente está? A gente está num país que cresce pouco ou está num país, quer dizer, desemprego baixo e crescimento baixo não rimam, mas, na verdade, é isso que os dados estão sugerindo, é diferente, o nosso desemprego é a antíntese do desemprego europeu e o nosso crescimento não é tão maior do que o deles. Ok, José Bautista, Agência F. Oi, bom dia, caros jornalistas, senhor ministro, eu tenho uma questão, faz quatro semanas que os e-mails que eu recebo do Banco Central do Brasil, como as estimações de crescimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, estão mostrando que a economia está se enfriando, agora a estimação para 2014 de crescimento é de 1%, é pequena, também a questão da inflação está se aproximando da linha vermelha do governo, é preocupante, eu gostaria de saber o que você acha quando o Brasil vai retomar esse rol de país emergente forte, com crescimento forte, eu gostaria também de saber o que você acha, você acha que esse enfriamento econômico vai vai empeorar ou vai afetar de forma negativa o gasto, a defesa do governo em política social, e tenho uma questão pequena, mais pessoal, aqui no Brasil a classe média, agora o governo não está falando tanto da classe média como faz uns anos, mas o governo estima que a classe média tem um ingresso, a medida da classe média tem um ingresso de R$ 1.500, mais ou menos, muda, dependendo do Estado, você acha que é possível viver essa classe média em uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo com R$ 1.500 por mês? Obrigado. Marcelo, fazer só um apelo para você chegar um pouquinho mais para o centro para a gente pegar melhor. Obrigada. Obrigado. Quer dizer, primeiro sobre a questão da economia, eu acho que a economia brasileira tem todas as condições de você deslanchar, acho que temos vários desafios pela frente, agora, eu acho que a variável, como eu disse aqui, mais importante é, do meu ponto de vista, seja pessoa física, seja como analista, como gestor de políticas, acho que a variável, como é que está a vida das pessoas. o Brasil, como a gente viu, ele é conhecido como o país do futuro, eu acho que, na verdade, o Brasil tem sido o país do passado. O que é o país do passado? É um país daqueles grupos que ficaram para trás historicamente, nordestinos, as pessoas do campo, negros, pessoas com pouca escolaridade, é aí que o crescimento está acontecendo a uma taxa muito maior. Eu acho que não dá para pensar em ser nem o país do presente se você tem uma parte substantiva da sua população, a gente ainda tem hoje, que estão, agora, estão no meados do século XX, mas eles estavam, talvez, no século XIX. Então, acho que, para entender o Brasil, eu posso tentar entender o Brasil olhando para a Copacabana, ou eu posso olhar para o Brasil como um todo, e eu acho que o Brasil como um todo, infelizmente, é muito diferente ainda hoje de Copacabana. A gente vê aqui muitos idosos, etc. Então, eu acho que, na verdade, a economia é meio. O social, para mim, eu sou da área social, embora seja economista, é o fim. Então, eu acho que a gente falar assim, pô, o meio não está funcionando bem, mas, quer dizer, você pode falar o meio de campo brasileiro é uma porcaria. Agora, se o Fred, o seu xará, estiver fazendo gols, eu não quero saber, eu quero saber de gol, eu quero saber de resultado na vida das pessoas. E isso o Brasil está entregando, e principalmente nos mais pobres. Só que esse processo, eu acho que, depois de 12 anos de queda da desigualdade, a gente, e principalmente em ano de eleição, a gente vai ter que fazer novas escolhas, a vantagem de ser uma democracia, a vantagem de ser uma democracia é essa. Então, eu acho, quer dizer, que a economia brasileira, no objetivo fim, você pode falar, poxa, esse meio de campo brasileiro não está com nada, hipoteticamente. Agora, se o ataque está produzindo gols, e para mim, social é ataque. E, assim, ataque no sentido mais importante. Dizem que o... Está vendo um cronista inglês falando que é um exagero, quer dizer, é uma imprecisão falar que futebol é a principal coisa na vida das pessoas. Segundo eles, é a única coisa que importa. Analogia. Vai um pouco por aí. Qual é a sua segunda pergunta? Desculpa. A classe média, eu tenho um livro aqui sobre a classe média, que eu publiquei em 2011. E, até te dou esse exemplar aqui. Quando eu fiz, eu fiz projeções até 2014 desse livro, fiz um exercício arriscado, imagina, com dados de 2009 em 2011, eu fiz projeções. As minhas projeções estão exatamente em cima ali de classe AB, de classe E. Então, assim, é 0,2 fora. O que, para mim, é uma surpresa, porque a economia está mais desacelerada do que eu pensei que pudesse estar. Então, a classe média, ela segue aumentando no Brasil. Uma boa representação da classe média é, e é independe do país, é como é que está a mediana. A mediana, se a classe média não incorpora a mediana num país, ela tem alguma coisa de errado. E a mediana no Brasil cresceu 78% até 2012, e nos últimos 12 meses cresceu 6,8. Então, 6,8, quer dizer, a classe média brasileira está ficando com o olhinho puxado dos chineses. Ela está crescendo ainda. Então, acho que a definição de classe média é um pouco de... Para padrões franceses ou europeus ou americanos, sim, mas a classe média brasileira é uma classe média mundial. Ela não tem dois carros, dois cachorros e uma piscina em casa. Isso não tem. Está certo? Agora, eu acho que para alguém que está no topo da distribuição brasileira ou alguém que vem de fora de um país mais rico, é natural você chegar e olhar do ponto de vista... Porque, vamos dizer, a classe média americana habita o imaginário do mundo todo. Agora, o mais pobre nos Estados Unidos tem 60% da população mundial mais pobre do que ela. O que eu quero argumentar, eu faço a argumentação no livro, que a classe média brasileira, na minha classe média aqui que eu... A renda dela é 2 mil, a preços de janeiro desse ano, é 2 mil e 4 reais. A família toda. Então, essa é a renda dela. É pouco? É pouco. Agora, para quem tinha uma renda de mil, agora tem uma renda de 2 mil, dá para viver? Quem vivia com mil, com 2 mil, esse sujeito, ele está vivendo melhor do que estava vivendo antes. Agora, para quem ganhava 3 mil, passar para 2 mil, essa seria um desafio, mas a renda do brasileiro e a renda da classe média segue avançando. Então, tem um pouco essa questão de definição. Agora, por que eu vou usar um padrão americano? Se eu usar um padrão americano, todo mundo vai ser pobre em relação ao mundo. Um padrão europeu, eu não vou nem perceber que a minha vida melhorou. Se o meu objetivo é ter uma renda, de classe média de 10 mil dólares por ano e a minha renda de 20 mil dólares por ano, que seria uma renda... Se a minha renda mudou de 10 para 11 mil, eu vou falar, poxa, eu não sou ninguém, mas eu acho que se a sua renda foi de 10 e foi para 11 mil, você fez uma... você teve um crescimento. Agora, se foi de mil para 2 mil, é uma revolução. E eu acho que, quando a gente olha a realidade de cima, tudo fica muito chapado, a gente não percebe a profundidade. Eu acho que aqui no Brasil, a gente está vivendo e continua a viver o que se pode chamar de uma transformação profunda. É uma mudança na estrutura, não é só a renda, é a educação, a expectativa de vida, mais forte na base. Agora, isso é difícil de perceber se você não está vivendo essa situação, assim, se você... Vamos dizer, lá no Nordeste, em 10 anos, a mortalidade infantil caiu 58%. O que é mais estrutural do que isso? Entendeu? Assim, é um pouco a minha maneira de olhar. O que é mais importante do que menos criança morrendo? Se eu quero ser o país do futuro, eu quero o quê? Eu quero fazer inovação. O Brasil tem que fazer, tem agenda de inovação, de produtividade, etc. Mas você não pode querer lançar foguete se as suas crianças estão morrendo de desinteria. Eu acho que é um pouco... E eu acho que a gente, na verdade, vai ter que avançar com o país do futuro. Esse é o grande desafio. Agora, o país do passado, esse tem avançado. Eu acho que é isso que a desigualdade mostra. Gente, o nosso tempo está se esgotando. Uma última pergunta aqui, por favor. Aline, Brasil Econômico. Ele vai depois fazer a sonora, tá? Você pode? Oi, Nery, boa tarde. Mais uma pergunta técnica mesmo sobre a pesquisa, sobre as manifestações. Os dados, eles são parciais? Eles serão complementados até junho? Não, os dados de 2014, eles ficam prontos no final dessa semana. Semana que vem, a gente deve lançar alguma coisa, tá? Com dados mais atualizados. Tem essa pesquisa sobre casa própria, também sobre capital residencial, que eu acho que é um tema interessante. Não estou assumindo esse compromisso, mas esses dados têm 3.200, o de agosto de 2014. Os de 2013, seja de abril, seja de agosto, 3.800 entrevistas, e essas, sim, estão terminadas. é só esse dado de 2014 que ainda não está terminado, mas que não vai mudar a ordem de grandeza, a felicidade, a adesão, você está falando de 25% da amostra. E o aspecto mais interessante é esse aspecto de acompanhar as mesmas pessoas ao longo do tempo, que eu acho que esse é o diferencial dessa pesquisa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri